Bom dia, gente! São 5h50, acabei de acordar, vou trocar de roupa, eu tenho que acordar o Kodi, que ele tem que trabalhar também, e eu já volto. Eu deixei tudo separadinho já, porque eu sou uma pessoa ansiosa, então me faz bem deixar tudo separadinho na noite anterior. Eu ganhei uns presentinhos do meu último dia de trabalho como assistente de enfermeira, foi antes de ontem, e eu já tô começando um trabalho novo, ai, ai, ai. Então, se você é ansiosa, ansioso, fica a dica, viu? Porque isso me ajudou muito a deixar tudo preparadinho na noite anterior. Eu comprei meias de compressão, porque eu vou ficar em pé por muito tempo, e elas ajudam na circulação. Então, isso é uma dica também, se você trabalha em pé por muito tempo, elas são maravilhosas. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou levar. Eu vou levar o que vocês já conhecem, né? O meu café da manhã vai ser esse aqui, que é o prêmio de amêndoas com blueberry e uma maçã. Eu queria abrir o Kodi gosta de pôr maçã na geladeira, eu não entendo. Mas tudo bem. E daí, pra almoçar, eu tenho comprado esses aqui, que são coisinhas saudáveis, né? Mais ou menos. Espero que seja, eles falam que é. Daí eu vou levar algum desses, fried chicken. Sure. E daí, de lanchinho da tarde, eu fiz esses muffins de banana e chocolate. Vou levar uns dois. E é isso. Ah, acho que eu vou levar suco de laranja também, pro café da manhã. Vou pôr em alguma garrafinha. Tô aqui fazendo minha bolsa. Todo dia quase eu faço uma bolsa. Meu DoorFlex de 100. E eu sempre compro um monte de DoorFlex, gente, quando eu vou pro Brasil. E eu volto pra cá com um monte de DoorFlex, que é o único que eu gosto. Mas tá o meu crachá antigo de assistente e o meu crachá de agora. Ah, que lindinho. É o seu primeiro dia e você não toma nenhuma coisa, ou você só... Eu amo você. Eu amo você, Titor. É tão gostoso parar atrás de um escovas. Amo demais. Parece um Transformers, né? Do nada. Cheguei. Até que tem bastante lugarzinho pra estacionar. As linhas amarelas são pra paciente. E as linhas brancas estão pra quem trabalha aqui. Então vou procurar uma linha branca pra estacionar. Oi, gente. Então, como vocês sabem, eu acabei de começar um trabalho novo. Eu tô trabalhando em um hospital na área de Medical Surgical, ou Med Surge. Que é a área de pré e pós-operatório. Então é uma área de cirurgias e eu tô amando. Tá sendo muito legal, muito incrível. Eu fui contratada pra trabalhar pelo menos três dias por semana. Das sete da manhã às sete e meia da noite. Então é bem puxado. Mas é melhor do que trabalhar cinco vezes por semana por oito horas. Dá tipo o mesmo amount, né? O mesmo tanto de horas. Trabalhar três dias por semana por doze horas ou cinco por oito, né? Então eu gostei. Eu achei melhor. Eu vou estar em orientação por mais ou menos dez semanas. Nas primeiras seis semanas eu vou trabalhar durante o dia. Que é onde tá tudo acontecendo, né? Todos os doutores estão aqui. Todos os raios-x. Tudo tá acontecendo. Todas as cirurgias. Mas eu tô até gostando bastante. Então eu trabalho durante as sete... Das sete da manhã às sete e meia da noite. E daí nas últimas quatro semanas eu trabalho de noite. Que é das sete da noite até as sete e meia da manhã. E é durante a noite que eu vou ficar. Eu fui contratada pra trabalhar de noite. Mas quem sabe eu troque pro dia. Eu nem... Não sei ainda. Mas de noite você paga mais, né? E tem menos coisa acontecendo. Então tem uma vantagem de se trabalhar de noite. Voltar pra casa com cor do sol desse. Ai, o céu inteiro tá com cor diferente. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Quer ver, ó? Vocês vão ver o sol aqui daqui a pouco. Vamos lá. Ai, que lindo. Obrigada, Deus. E como eu tava longe, gente, finalmente. Vim pegar minha vacina. Nossa, tá entupido de gente. E é num lugar gigante. É tipo um... É... Estádio. Caramba, né? Que medo. Gente, esse é o lugar que eles estão dando vacina. Olha isso. Loucura. E como eu trabalho na área de saúde, é uma parte diferente pra mim. Mas pra enquanto é um papel e a gente tem que fazer alguma coisa aqui no computador. Agora eu tenho que esperar 15 minutos aqui pra ver se você não tem nenhuma reação nem nada. Então é isso. Finalmente. Tô com esse cartãozinho na mão. Cartãozinho tão esperado. Eles só tão fazendo o da Pfizer aqui por enquanto. Nesse lugar que eu tô, né? E é isso. Eu tenho que trazer esse cartãozinho da próxima vez, né? Que eu for pegar a segunda dose. Eles até pagaram o meu estacionamento. Acredita? Não preciso pagar. Porque aqui precisava, né? Tipo, pra parar. Não dá pra parar na rua. Só tinha estacionamento. Daí eles, tipo, validam. Não precisei pagar. Demorou mais ou menos uma meia horinha. Tinha bastante gente, mas... Tô indo embora. Vacinada. Hoje eu vim pra um lugar diferente. Porque hoje vai ser um treinamento do sistema que eles usam. Então vai ser bem legal. E esse é um dos quartinhos que tem tudo que você quiser. Quando a gente chega aqui pra trabalhar, a gente coloca o nosso bed aqui. E a gente pega um telefone. E nesse telefone, todo mundo... Você pode falar com todo mundo. Você pode falar com a terapia. Você pode falar com os doutores. Você pode mandar mensagem pra qualquer pessoa. Pra qualquer outra enfermeira. Pras assistentes. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Muito legal. E daí aqui é tudo que você precisar, né gente? Tudo que tiver no hospital tem aqui. Daí aqui tem... Eu amo cobertas aquecidas. Vontade de pegar pra mim. Daí toalhas. Essas coisas. Eu amo que o meu Apple Watch, ele tem... Ele coloca 20 segundos pra você lavar a mão. E eu não sei como, né gente? Ele sabe que eu tô lavando a mão, mas ele sabe. E daí ele fala que tem que lavar por 20 segundos. Ai, amo. Como enfermeira, a melhor coisa do mundo. Até isso. Queria mostrar um quarto aqui pra vocês. Aqui a gente entra, né? Lava a mão. Tem gloves aqui, luvas. Tem computador que a gente, né? Escreve tudo. E tem um banheiro aqui com chuveiro. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz. Bem chique, né? Eu amo os quartos daqui. Eles são bem grandões. São bem espaçados. Essa aqui é a salinha das enfermeiras. Tem um micro-ondas. Tem uma geladeira. Hoje eles trouxeram donuts pra gente. Donuts. Ai, que lindinhos. Olha esse que lindo. Ai, ai. Não tem muito espaço, viu gente? Ainda mais por Covid, né? Tipo, não tem muito espaço pra comer aqui. E aqui é onde a gente deixa as bolsas. Feliz sábado, pessoal. Tá um dia muito bonito. E eu tô aqui na igreja. É nove e meia. Nove e meia até meio-dia. Que a gente tem a escola sabatina antes e depois o culto normal. Essa é a igreja. É uma casinha, praticamente. É bem pequenininha. É no meio do nada. Mas o pessoal é muito fofinho, muito querido. O pastor é maravilhoso. Aqui tem vários livros de graça pra quem quiser pegar. Dei aqui a igrejinha. Então, eu queria mostrar pra vocês como que eu faço as minhas notas, né? Durante o culto, ou durante a escola sabatina, eu uso o meu tablet, né? É o Samsung Light. Eu vou escrever aqui, que eu esqueci o nome certinho. Mas eu escrevo nas notas mesmo. É muito facinho e eu amo escrever. Então, nossa, eu tô apaixonada. Tô escrevendo todas as minhas notas de sermão aqui. E eu tô amando. E esse tá sendo o meu dia off. Vou editar vídeo. A Eri tá aqui do meu ladinho. E eu tô assistindo New Girl. Hein, Eri? Nossa, eu me ignorando. Então, beleza. E nos meus dias off, eu tento vir na academia. Não consigo toda semana, viu, gente? Mas quando eu consigo, eu tanto vim. A academia é na minha faculdade. Eu não venho mais, né, pessoal? Mas... Vou mostrar pra vocês. Durante o Covid, eles só estão deixando duas pessoas por hora. Então, você tem que ligar e marcar. Eu tô até gostando, porque daí eu venho, né? Pra academia com hora marcada. Mas tem mais uma salinha aqui. É bem pequenininha, mas eu gosto. Eu acabei de me arrumar aqui. E todo domingo... Todo domingo não. Um domingo sim, um domingo não. Eu vou pro pequeno grupo. Porque eu trabalho um domingo sim, um domingo não. Então, eu só consigo ir duas vezes por mês. No pequeno grupo, que é domingo à noite. E a história desse pequeno... Como surgiu esse pequeno grupo, assim, é muito legal. Eu queria envolver mais o CODE na igreja, né? Porque a minha igreja que eu vou aqui, né? Que é a Adventista. Ela é bem pequenininha e só tem velhinhos, né? Então, eu tava orando muito pra Deus. Pra eu achar alguma igreja que eu pudesse ir pra envolver o CODE. E dias depois, assim, eu conheci um pastor lá na minha faculdade. Que caçava. Imagina, gente! Deus respondeu, assim, a minha oração muito rápido. E foi, tipo... Aqui, ó. Tó! E a gente ficou muito amigo desse pastor. A família dele é maravilhosa. Ele tem quatro filhos. Muito gostoso. E daí, ele tem esse pequeno grupo na igreja dele. E a gente vai lá e é muito gostoso. A gente vai acampar às vezes. Então, ai, tá sendo muito bom. And we'll all just see how great, how great is our God. Face off, I shoot, bam, hit the couch. That's just a fluke, I'll try it again. Oh, I thought God is coming. In these two you once walked when you were living in them, but now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Foi a minha primeira semana de trabalho e teve a vacina do Covid, né? Então eu tô muito feliz. A primeira semana foi muito boa, recebi vários elogios. Pessoas pensando que eu já era enfermeira faz um tempo. Então, foi uma semana muito gostosa, sou muito agradecida por Deus. E é isso, gente. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto